Equipe Maluca, estamos no camarim aqui do São João 2013, aqui em Macaparana Estamos com o cantor Berto Ortiz, é isso mesmo? É isso aí Berto, eu gostaria que você falasse do seu trabalho Muito boa noite, eu acho que pra nós é um prazer ter você aqui Eu acho que é a primeira vez que você está vindo a Macaparana, não é isso? Boa noite, sim, é a primeira vez Eu fico muito feliz em estar em Macaparana É a primeira vez de muitas vezes, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vou voltar Ao convite do nosso querido deputado Antônio Moraes E ao convite do estado de Pernambuco, com o DARP E eu tenho um trabalho, um trabalho cultural, um trabalho que levamos a música nordestina A verdadeira música, o verdadeiro forró Forró de Dominguinhos, forró de Luiz Gonzaga, forró de Sivuca E coisas novas também que possamos incluir durante o show Um repertório, não é isso? Exatamente Ô Berto, no caso você, a banda de Berto Ortiz, tem quantos componentes hoje? Olha, na banda, tem cento componentes na banda, exatamente É porque trata-se de um pé de... Com técnico e com ajudantes também Trata-se de um pé de serra, não é isso? Um pé de serra assim, que tem bateria Misturado, misturado Tem bateria, tem contrabaixo, tem guitarra, tem zabumba, tem o triângulo Um pé de serra misto, não é isso? O que não pode faltar mesmo é o triângulo e o zabumba É Porque eu faço uma brincadeira durante o show Onde tudo começou, aí eu começo com a sanfona, o zabumba e o triângulo E Berto Ortiz é de onde? Eu sou de Camaragibe Camaragibe Uma cidadezinha pertinha do Recife Eu conheço Você conhece Camaragibe? Conheço, eu morei lá Você precisa também ir lá conhecer o nosso Sanjão lá Ô Berto, quantos CD você tem gravado? Tem CD gravado já? Aproveitando que você falou em Camaragibe Você tem que ir lá em Camaragibe no ano que eu tocar Porque esse ano eu não toquei não Esse ano eu fiquei de fora Mas eu estou muito feliz de estar aqui na sua cidade, aqui em Macaparana Quanto CD você tem gravado já? Olha, eu estou no quarto CD Quatro É porque eu tenho três de forró e um de frevo Eu tenho também, eu tenho um trabalho maravilhoso Ah, no caso você canta frevo também Eu tenho um trabalho maravilhoso com o frevo sanfonado Juntamente com o Spock Onde eu levo o frevo sanfonado para vários países da Europa Viajando com a Spock Berto, você já tem viajado por muitos países? Graças a Deus, deu uma viajada boa Eu estive recentemente agora em Angola, dia 6 de junho Fui fazer um forró em Angola Mas eu prefiro estar aqui no nosso Pernambuco, nosso Brasil Aqui é que é o lugar de forró Aqui é, nós somos nordestinos, né? Eu me orgulho muito de ser nordestino e também de ser macaparanense Pode se orgulhar de ser nordestino, de ser brasileiro E principalmente pernambucano daqui de Manu Ah, pois é isso Beto, eu quero agradecer a você por estar aqui E espero que cada vez você faça sucesso, cada vez mais Esse é o site da gente, da Equipe Maluca Hoje está sendo acessado em vários países E muitos Equipe Maluca Equipe Maluca.com Equipe Maluca.com É, aí a gente está sendo acessado hoje em uma média de 40 países 45 por aí Olha aí, rapaziada Acesse esse site aí Equipe Maluca.com E a gente está transmitindo o show hoje ao vivo É mesmo? Tudo que a gente está aqui está transmitindo pela internet ao vivo Ah, que maravilha É, aí quem falou Então, vamos conferir esse show que esse show promete Um show de muita alegria, de muito carinho, de muito amor E de homenagem também ao nosso querido Dominguinhos Valeu? Eu quero saber de você Antes de terminar Eu esqueci de fazer uma pergunta a você É... Passou pelo sentido a pergunta que eu ia te fazer Qual é a música de Beto Ortiz que não pode ficar fora do show? Olha, tem uma música que está tocando bastante pra caramba em Recife Que é Pisa Neu Não Eu posso ter que cantar um pedacinho pra vocês aqui Pisa Neu Não Magoa Eu Não Não Aguento mais de ver assim Pisa Neu Não Magoa Eu Não Amor E volta pra mim Valeu Beto Um abraço De bom sucesso pra vocês Valeu 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 Valeu